O sistema normativo é integrado por instrumentos de alcance geral, como os pactos internacionais, com instrumentos de alcance específicos como as convenções internacionais que buscam proteger determinados grupos de pessoas mais vulneráveis em violações de direitos humanos, como é o caso dos negros, das crianças e das mulheres. Na prática, as leis são eficazes na proteção desses grupos considerados mais vulneráveis. Nós temos um problema de, de alguma forma, mensurar a eficácia das leis. Malhar eu terei uma banca sobre o TCC, sobre a falência da política de drogas. Então, o fato de que muitos consumem maconha é motivo como o fato de que a política repressora, promissional, não funciona. E muitas vezes, se você fala realmente das convenções internacionais, sobre os direitos da mulher, os direitos da criança, das pessoas com deficiências, os presos e vários outros grupos vulneráveis, como os migrantes, nós temos a impressão que, na prática, não mudou muito a realidade das pessoas. Aqui nós temos muitos exemplos que chamam a nossa atenção de abusos, de tragédias pessoais, como a morte desse menino que morreu, um mal veterano, afogado, porque os pais não conseguiram, de alguma forma, manter o autódromo desse pequeno barco para finalmente chegar como refugiados na Europa. Só que, vamos dizer, o fato de que existe um dano no grupo realmente de vítimas não comprova necessariamente a ineficácia das leis. Você pode dizer, bem, o Brasil, que também as drogas são proibidas, mas todo mundo usa, então a lei é eficaz. Bom, você pode também dizer, o Brasil é proibido de cometer homicídio, mas quantas vezes acontece por ano? 40, 50 mil vezes. Qual é a consequência agora de eu abolir essa lei? Não, porque 200 milhões e, quem sabe, brasileiros respeitam, na verdade, uma grande, 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 respeitam, na verdade, essa proibição. O fato é que parece que muitas pessoas que violam as leis não comprova exatamente a ineficácia das leis. Então, como mensurar, sobretudo, violações e insumatos? Comumente, como eu não posso dizer que é o principal violador dos leis humanos no mundo, que existem muitos leis humanos, falamos agora da cultura, falamos do direito à água potável, falamos da educação, ou falamos, talvez, da privacidade, né? E como você quantificar todas as violações individuais. Então, na verdade, a razão pela qual eu sempre recomendo, realmente, adotar, realmente, a perspectiva da vítima, sempre pensar sobre a perspectiva da vítima individual. Ou seja, isso é uma metodologia indutiva para ver, a partir do caso individual, em que sentido esse caso foi realmente emblemático, né? E dá para entender melhor quais eram outros problemas vinculados aqui àquele caso individual.